Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe esse tema que vocês me pediram bastante que são as nossas personagens maravilhosas que dão a volta por cima ou do macho escroto que ela tinha ou de alguma irmã ruim, de alguma personagem que tratou ela mal. Gente, isso aqui é só coisa boa. Eu acho que satisfaz o nosso coração, né? Aquele nosso coração por sede de vingança e dá tudo certo para as protagonistas, porque elas são protagonistas. Então, ótimo. Bora lá já, sem enrolação. Tem uma enrolação sim. Antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. E esse primeiro se chama O Charmoso e a Besta, que conta a história de uma coreana que pegou o namorado dela atraindo ela e na hora do desespero ela foi atravessar a rua e veio o quem? É, o famoso caminhão. E aí quando ela acorda, ela vê que está no corpo de uma fera. Calma aí, não é bem uma fera. Na verdade foi uma menina que foi amaldiçoada e que tem um corpo cheio de pelo, só que ela também tem força. Então, ela é uma fera? Não sei. E essa nossa coreana que parou nesse corpo, ela viu toda a situação. Primeiro que lá no palácio ela é excluída. A irmã dela, escrota, que finge ser boazinha com ela na frente dela, só que na verdade já está pegando até o noivo dela, então assim, bem fura-olho mesmo. E ela chega lá, ela vê se depara com isso e fala, meu, preciso mudar a situação. Esse espelos aqui vão tirar. Aí ela pega, faz uma mistura lá, sei lá, com açúcar, vai arrancando o espelho na maior dor e quando a gente vê, ela é linda demais, gente. Ela tem uma pele mais bronzeada assim, um olho, como eu posso dizer, não é mel, mas ele é meio amarelado. Nossa, ela é linda demais. Vocês vão ver aqui nas fotos que eu vou colocando. E aí o que acontece? Essa coreana muito da ligeira, ela aparece, né, tudo, linda e maravilhosa. Começa a aprender a manejar uma espada. Então ela vai se tornando uma pessoa independente, digamos assim, mais forte, com a personalidade forte e vai surpreendendo todo mundo ao redor que conhecia ela antes, né? Só que, gente, meu, é incrível esse plot assim. Aí ela, o que ela faz? Nossa, ela vai pro baile lá que tem, isso assim, já no começo do Manroa, ela vai lá no baile, toda linda, maravilhosa, com vestido preto. E adivinha quem tá lá? Óbvio, né? A irmã dela de Tititi com o noivo dela. Aí o que ela faz na frente de todo mundo? Ela pega e fala, então, né, já que vocês se dão melhor, vocês sempre estão juntos, eu acho que é melhor eu desfazer esse noivado, e aí vocês ficam juntos, certo? Gente, a cara da irmã dela, meu, vai no chão. Nossa, muito bom. Fala, meu, incrível, foda, satisfaz, satisfaz muito o coração nessa hora. E, obviamente, que logo em seguida, ela cai nos braços do Granduc, que vai ser o nosso protagonista. Gente, ele é muito fofo, e eu digo fofo porque, assim, ele é aquele personagem bem caladão, bem na dele, mas ele sempre tá do lado dela. Quando ele cora, sabe aquela pessoa que você vê que é impossível de corar, e ele vai e cora com ela? Ai, gente, é uma fofura. E eu espero que vocês gostem desse Manroa. A história é bem legal, é aquela personagem que realmente é bem forte, dá a volta por cima. É isso que a gente gosta, né? Igual aquele clássico, que pra mim já virou um clássico, dá cuidado com a vilã. Vai ser um clássico ou é um clássico, pra mim virou um clássico. Mas é muito bom. E esse segundo se chama Eu Não Te Amo Mais, Super, Super Vibes Remarriage Impress, que, aliás, vou falar nesse vídeo também. Mas, gente, pelo amor de Deus, é muito bom. Porque a nossa protagonista, ela sofreu desde pequena na casa que ela morava lá na mansão, porque ela era a filha da empregada. Então, assim, maus tratos, aquele negócio todo. O pai dela não gostava dela, então já meio que casou ela desde pequena, já arranjou esse casamento. E quando ela realmente casa lá com o cara, vai morar com ele, ele é simplesmente um escroto, porque ele trata ela com indiferença, fala que já, tipo, nem liga pra ela. Ela tenta de tudo pra ser uma boa esposa, tá lá na casa. Só que, assim, ela sempre muito na dela e, ao mesmo tempo, ansiando por ele, por dentro. Aí, esse cara escroto, gente, ele é muito escroto. Ele pega, vai, não sei se ele vai pra guerra, pra onde que ele vai, ele fica um tempo fora. E quando ele volta, ela vai toda feliz, querendo reencontrar com ele. Aí, ele fala, não, não, depois a gente conversa, não sei o que. Meu, já destrata a menina, meu. Sério, de graça, assim, por nada. A menina não fez nada pra ele. Aí, as mulheres tudo dão em cima dele, né? Aí, tem uma piranha, ela chega lá, já toda... Meu, a nossa protagonista já logo mete um papão na cara dela. Ai, muito bom essa cena, gente. Sério, satisfaz muito. Dá um papão na cara da piranha. Ele, ei, que não sei quem, sei quem lá. Já fica do lado da piranha. Você fica, malandro, esse cara que merece um soco na cara. Aí, beleza. Ele vai e tal, assim, ela falou, quer saber? Não sou trouxa, não. Toda gata maravilhosa. Pegou, assinou o contrato de divórcio. Falou, quer nem saber. Tchau, tchau, meu querido. Não tá gostando? Não deu valor? Beijo e tchau. Pegou, voltou pra casa dela. Aí, tem que lidar com o pai escroto dela, né? Mas tá bom. Ela tem uma irmãzinha que é uma fofura, gente. Muito boa a irmãzinha dela. Tá bom. Mas ela fica lá por um tempo, mas ela começa a bolar um plano. Porque ela tem que se casar de novo, né? Porque não dá pra só ficar morando na casa do pai. E outra que o pai também não vai deixar nada pra ela. Pelo que a gente já vê, pela personalidade dele. Aí, tá. Ela pega e fala, o quê? Eu não sei se ele é príncipe, o príncipe herdeiro de um outro país, que vai lá nesse baile e tal. Aí, ela fala, hum... Chega pra ele e fala, tô sabendo que você tá precisando de alguém pra casar. Olha, eu tenho... Vou preencher todos os requisitos. Não vou te encher o saco e nem vou te amar. Tudo certo? Aí, ele já se interessa. Essa mulher é atitude, né? Tal. Quer saber? Vou pegar ela, sim. E aí, começa a interação desses dois. Gente, ele é perfeito. Começa a tratar ela super bem. Vai fazer ela de rainha. Só tem olhos pra ela. Dá close com ela ainda. Não quer esfregar na cara do outro. Porque o outro, gente, depois se arrepende, tá? Ele começa a querer ir atrás dela. Gente, é muito bom. Isso eu adoro quando isso acontece. Então, assim, recomendo demais. Vão ler. E esse terceiro manhua, eu não poderia deixar de falar sobre Remaried Impress, né, gente? A Imperatriz que se casa novamente. Eu vou falar um pouco sobre ele. Não vou me aprofundar muito. Porque eu vou, com certeza, fazer um vídeo só sobre Remaried Impress. Que é perfeito, gente. Não dá. É incrível. Mas aí, vamos lá. Do começo, assim, pra quem não leu ainda, pelo amor de Deus, corra pra ler. Porque isso, assim, é uma obra de arte, com certeza. Ó, sei lá quanto tempo faz. Não sei se faz um ano, dois anos. Não, dois anos acho que não. Mas faz um tempo já que começou esse manhua. E, assim, o primeiro capítulo, o prólogo que eu li, já acertou no meu coração em cheio. Porque o primeiro capítulo já fala assim, meu, top, incrível. O que que fala? Fala sobre uma Imperatriz maravilhosa, perfeita. E, assim, sabe o que é legal nesse manhua? É que você não vê aquela menininha toda fofinha, que agrada todo mundo. Muito pelo contrário. Essa menina toda fofinha, toda inocente, que não sabe muito das coisas, vai ser a nossa vilã, digamos assim. Ela não é uma vilã. Mas vamos chamar ela de vilã. Porque vilã mesmo é o marido dela, né? Aquele escroto. Mas, enfim. Ela é uma Imperatriz perfeita. Ela sempre age com um raciocínio, nunca pela emoção. Ela não é uma pessoa que vai se descabelar, vai gritar. Não. Ela fica na dela e faz tudo o que é certo e tudo o que é justo. Ela foi criada desde pequena pra isso. Ela foi criada pra isso. A família dela vem de uma família de mulheres que viram Imperatrizes. Então, assim, ela tem uma base excelente. E o nosso personagem, que é o Imperador, casado com ela, ele acaba tendo uma amante. Não vou entrar em detalhes para não dar spoilers. Os spoilers vão ficar pro outro vídeo. Ele encontra uma amante, que é a escrota da Rasta. É o que acontece. Eu acho que até no Manro, em português, eles chamam de Rasta. Mas, como eu... Eles chamam de Rasta mesmo. Enfim. Ela chega lá toda... Ai, que é isso que é isso que ela... Tudo bem, eu dividi ele. A nossa Imperatriz fica na dela. Tudo certo. Só que chega um ponto, gente, que o nosso Imperador, ele fica tão escroto, tão cego com a Rasta, que ele fala assim, quer saber? Vou me separar da Imperatriz e vou pôr a Rasta como Imperatriz no lugar dela. Só que ele não contava com quem? Com o nosso maravilhoso, nosso personagem principal, que é o Renly. Gente, primeiramente, ele é gato. Segundamente, ele é gato. Terceiramente, ele é um fofo. Quartamente, ele é um príncipe. E, quintamente, ele é um animal. Ele se transforma em um... Um leão? Um tigre? Não! Um passarinho! Sim, gente. E é fofura. Ele ganha o coração mesmo se transformando num passarinho. Muito fofo. É a famosa rainha ou queen. Então, ele, assim, eu acho que foi amor à primeira vista. Quando ele viu a nossa rainha, a nossa perfeita, ele já, eu acho que já pega ela, assim, já se apaixona por ela. Então, ele começa a querer dar em cima dela, a ficar do lado dela e vai conquistando. Mas, assim, bem pouquinho, porque a nossa imperatriz maravilhosa, a Navir, ela é bem na dela, assim. É difícil entrar no coração dela. Ela é bem fria mesmo. Há pessoas que não gostam da personalidade dela. Mas eu acho ela incrível. Eu queria ser essa mulher, entendeu? É o meu foco. Meu foco é querer ser ela, mas eu ainda não sou. E eu não quero me comparar à Rasta. Mas... Não, porque não tem como, gente. A Rasta é demais. Não dá. Mas eu não sou aos pés da Navir. Enfim, ele vai querendo aos poucos e ela acha uma solução nisso tudo. Porque um pouco antes do divórcio, ela escuta uns buchichinhos que ele vai pedir o divórcio. Aí, o que ela faz? Ah, o rei está gostando de mim. Ele vai virar o rei lá do reino dele. É esse mesmo. Bora, vem aqui, meu querido. E aí, ela se divorcia. E é na hora que o soviécio fala, eu quero o divórcio, não sei o que. Ela, sim, mas com uma condição. Que eu me case novamente. Que eu possa me casar novamente. E o padre, que é o padre que pode falar se sim ou não, ele fala. Ele já era mais amigo, assim, da Navir. Fala, tá bom, tudo bem. Gente, o soviécio... Morre, gente. Vocês precisam ver. É muito bom quando isso acontece. É incrível. A satisfação vai lá em cima. E é bom, sabe o que é bom, gente? Que já no primeiro capítulo, a gente já vê essa cena. É muito bom. Então, assim, quando acontece, isso só acontece no Manro, acho que no capítulo 80, se não me engano. Então, assim, vai ter um longo caminho pela frente. Mas a gente já sabe que vai acontecer isso. Então, é incrível. Corro pra ler. Gente, este quarto Manro se chama... Eu não aceitarei suas desculpas ou seus arrependimentos. E conta a história dessa nossa protagonista. Gente, calma aí. É muito bom. Porque o que acontece? O escroto é o principal, tá, gente? Pode acalmar a bola aí, que infelizmente não vai ser outro cara. Mas eu gostaria que fosse. Enfim, ela pega desde pequenininha. Ela forma amizade com o príncipe. E ela se apaixona por ele. Ele sempre tá lá por ela. Ela vai crescendo. E ele sempre junto. Só que... Quando ele vai ficando, né, adolescente e tal, ele se apaixona por uma menina. Ele fica muito apaixonado. Ele só fala da menina. E ela sempre doa dele. Não. Ela incentiva ele. Ela é muito gente boa, nosso personagem principal. E ela amando ele em silêncio, calada. Até que um dia, o que acontece? Por causa das tretas lá da família dele. Mandam a mulher que ele gosta pra outro reino pra casar com outro cara. E aí, o que acontece? Ele fica arrasado. Ele chega lá na casa dela, bêbado, falando o que aconteceu. E ela lá, por ele e tudo. Ela não faz nenhum movimento. Ela não tenta beijar ele, nem nada. Ela só tá ali por ele mesmo. E aí, depois de um tempo também, a mãe dele, se eu não me engano, foi envenenada. Então, assim, ele fica totalmente arrasado. E ela sempre do lado dele, consolando. Aí, ele ficou, tipo assim, bem... Não só arrasado, ficou com muita raiva. Então, ele decidiu criar protestos e ir contra o imperador. Até que ele se transforma no imperador. E ela é a descendente, a filha da pessoa mais de alto escalão lá do império. Então, eles vão se casar. Aí, ele fala pra ela. Ele chega até sincero com ela. A minha mãe passou por muita coisa. Com o meu pai pegando várias mulheres. Então, assim, uma coisa que eu vou te prometer é não fazer isso com você e ficar com você pra sempre. Só que, óbvio, ele não ama ela. Ela, não, tudo bem. Eu tenho amor suficiente pra duas pessoas. Então, vou fazer dar certo. Eu vou encontrar a felicidade. Porque era o que ela sempre quis, né? Ficar com ele. Aí, vai passando os anos e cada vez mais vai esfriando o relacionamento dele. Porque ela, uma vez, engravidou e perdeu o bebê. Ela ficou arrasada. E aí, no dia que ela descobre que ela tá grávida de novo, ela tá muito feliz. Porque era o que ela queria, né? Ficar grávida, tudo. Todo aquele sonho, né? E aí, quando ela vai contar, ela toda feliz, adivinha, gente? A mulher que ele amou lá, o primeiro amor dele, voltou. Gente, ela fica assim, arrasada. Ela, calma aí. Calma aí, não vou contar ainda. Porque isso vai estragar o que eu vou contar. Porque vai ser melhor pra ele e ela ter voltado do que meu filho. Óbvio, ela já começa a proteger o filho dela, né? E aí, começa esse turbilhão de emoções. Porque a mulher chega na cara de pau, gente. E ainda traz quem? O filho dele. Meu, ela fica arrasada. Só aí que eu não vou contar mesmo. Porque se ela contar, o menino, que é o herdeiro, ó. É o herdeiro, né? Que é o primeiro filho, o primogênito. Vai tirar toda essa alegria do meu filho de eu estar grávida de novo. Então, além disso tudo, eles vão brigar pelo poder. Eu não quero que isso aconteça com o meu filho. E aí, você vai vendo que ele vai se encontrando com a outra mulher. Vendo o filho, começa a se aproximar. E ela, calada, sofrendo, ela fala, meu, eu não tenho chance contra isso. Então, eu prefiro pedir o divórcio e sair desse conflito todo. Eu quero viver feliz, bem longe daqui. Então, gente, quando ela pede o divórcio, ele fica louco. Louco, louco, louco. Ele pira. Pra vocês terem uma noção, quando ela pede o divórcio e tudo, o pai dela vai tentar ajudar ela também. Ele tranca tudo, fala, ela não pode sair de casa. Não pode sair de jeito nenhum. Aí, o pai dela chega lá, como ele é o segundo no poder, assim, ele é bem, tem muita influência na sociedade. Ela fala assim, ó, você vai ter que deixar a minha filha sair. Você não tem escolha. Senão, você vai arranjar um problema. Aí, ele pensa, repensa. Só porque, na verdade, a ideia dele... Aí, você começa a ver os pensamentos desse cara escroto, né? Do nosso protagonista. Era o quê? Você vê que ele não sente mais nada por essa mulher. Só que ele não tem como negar o filho. Então, ele fala assim, bom, eu vou pegar o meu filho, vou pedir pra ela adotar esse menino. E a gente fica juntos. Só que ele também não sabe que ela tá grávida, que tem tudo isso rolando, né? E que ela ama ele há anos, né? Então, ele acha que tá tudo certo. Ele quer ficar com ela. Cada vez mais, ele vai percebendo que, realmente, ele sente algo por ela. Só que ele ainda não admite o quê, né? Mas ele gosta dela. Sabe que ela sempre tá ali por ele. Então, ele fica bem louco. E ela sai de casa. Gente, é incrível. Ela sai de casa mesmo. Tipo assim, ó, não vou ser mais a imperatriz e tchau. E saiu lá do palácio, voltou pra casa dela, começou a viver a vida de solteira de novo. Gente, é incrível. É muito bom. Ai, eu amo como homem, quando um homem sofre assim. Tipo assim, não é que ele foi muito escroto com ela, sabe? Mas ele também, ela não fedia nem chorava pra ele. Então, assim, pô, ela sempre tava lá apoiando. Ele deveria ter feito mais por ela. E agora ele vai pagar. Muito bom, gente. Vamos ler que é bom demais. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado das recomendações. Deixem aqui nos comentários. E deixem seu like também.